Por essas duas semanas ter cumprido o papel... Boa tarde, falamos ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, onde começa mais uma entrevista coletiva do governador João Doria e da equipe que gerencia o combate à pandemia do novo coronavírus. Hoje a expectativa é que o governador anuncie o prolongamento da quarentena. Vamos ouvir a entrevista. Eu quero começar com algumas mensagens e, na sequência, com as informações que fazem parte da essência desta coletiva de hoje, 6 de abril de 2020. Primeiro, um apelo para que empresários que estão nos assistindo nesse momento, médios e grandes empresários, de São Paulo principalmente, por favor, façam todo o possível para não demitir, não demitam seus funcionários. Compreendo a dimensão, as restrições e a dificuldade empresarial de um momento tão difícil, tão drástico quanto esse. Mas parte do sentimento de um bom empresário é a sua retribuição social, é a sua capacidade humana, é a sua capacidade de reconhecer que sem os seus colaboradores, sem aqueles que são seus funcionários, em todas as graduações, vocês não conseguiriam ter chegado até onde chegaram. Mais do que nunca, seus funcionários e colaboradores esperam isso de vocês. Vocês, vocês que dirigem, vocês que são acionistas de empresas de médio e grande porte, exerçam a sua responsabilidade social e exerçam o seu lado humanitário. Lembrem-se dos seus filhos, das suas esposas, dos seus pais, lembrem que o sofrimento é de todos, mas principalmente daqueles que dependem do salário para sobreviver. Quero aproveitar, Bruno Covas, e agradecer algumas empresas. Não vou nominar todas aqui, mas algumas que já assumiram publicamente o compromisso de não demitir. Eu cito, entre outras empresas, o Banco Santander, o Bradesco, o BMG, o Itaú, a Alpargatas, o Grupo Cozã e o Grupo Pão de Açúcar, que assumiram formal e publicamente o compromisso de não demitir nenhum funcionário até o final desta crise. Falarei também aqui, nas próximas coletivas, o nome de todas as empresas de médio e grande porte que assumirem o mesmo compromisso público de não realizarem nenhuma demissão neste período. Quero também dizer que não pauto as minhas ações por populismo, pauto as minhas ações pela verdade e pela ciência. Desde o início desta crise, todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, assim como todas as iniciativas da Prefeitura da capital de São Paulo, são amparadas na ciência, na opinião médica, daqueles que conhecem e daqueles que têm conhecimento. Nós não fazemos achismos e nem fazemos medidas que não estejam amparadas na verdade e na informação científica. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar, mas é preciso ter humildade para ouvir, sobretudo em tempos que alguns gostam de impor as suas vontades e ameaçam aqueles que têm posição contrária. No momento de crise, no momento de dificuldade, é este o momento em que você tem a oportunidade de ouvir, ouvir a palavra sensata, ouvir a palavra da ciência, ouvir a palavra dos médicos, ouvir a palavra daqueles que conhecem e se afastar daqueles que pregam o ódio, que pregam atitudes que não correspondem ao interesse maior, que é preservar vidas. Destaco que há consenso entre as autoridades médicas, praticamente todas, para o isolamento como forma de salvar vidas. E não são apenas as autoridades médicas brasileiras, é a Organização Mundial de Saúde, são médicos, profissionais e agentes de saúde da maioria dos países do mundo que já se manifestaram a favor do isolamento. No Brasil, quero lembrar, defendo o isolamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o Centro de Estudos do Exército Brasileiro e, repito, a maioria absoluta de médicos e cientistas. Será que todos eles estão errados? Será que a ciência mundial está errada? Será que a Organização Mundial da Saúde está errada? Será que ministros e secretários de saúde de 56 países do mundo, que recentemente fizeram uma conferência com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, recomendando o afastamento social, o isolamento e as medidas em que cada um desses países vem adotando, respaldado, vem adotando, respaldado na medicina e na ciência, estão todos errados? Será que um único presidente da República no mundo é o certo? É quem detém o poder, a capacidade, a ciência e o conhecimento para discordar do mundo, do mundo que quer proteger vidas, do mundo que quer salvar pessoas? Um dos mais respeitados economistas do mundo, o professor Joseph Stiglitz, concedeu uma brilhante entrevista neste final de semana a um jornal de São Paulo. Ele é prêmio Nobel de Economia e ele disse na sua entrevista, aliás, a chamada desta entrevista dizia, a economia será devastada se não salvarmos as pessoas. Esta é a palavra do prêmio Nobel de Economia. Será que Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, também está errado? Lucros podem esperar, a vida vem antes do lucro. Dinheiro tem que servir, não governar. As palavras são do Papa Francisco. Aqueles que incentivam a vida normal, aqueles que pressionam o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, aqueles que me pressionam por WhatsApp, por telefonemas e por cartas, para que possamos agir contra os nossos princípios e contra os princípios da medicina. A eles, eu pergunto, vocês estão preparados para assinarem os atestados de óbito de brasileiros? Vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus? Vocês, vocês que defendem a abertura, que defendem aglomerações, que minimizam a crise gravíssima que nós estamos, vão enterrar as vítimas? Quero dizer que o governo do Estado de São Paulo vai continuar agindo com base na ciência, com base na medicina e com um princípio que tem norteado a nós e a Prefeitura de São Paulo, desde a primeira coletiva que temos feito aqui, nós vamos proteger vidas, nós vamos tratar de salvar vidas. Depois de salvar vidas, vamos salvar a economia. E salvar vidas significa também o compromisso de ajudar os mais pobres, os desvalidos, aqueles que precisam de alimento, aqueles que precisam de assistência. Hoje pela manhã fizemos, Bruno Covas, a terceira reunião do Comitê Empresarial Solidário, de empresários que têm a visão correta de não buscarem o lucro a qualquer preço. Destes empresários que participaram desta terceira reunião, 40 deles, perdão, no total, 60 deles, somaram 218 milhões de reais para ajudar os mais pobres, ajudar o governo de São Paulo a comprar cestas básicas de alimentos para o início imediato da distribuição às comunidades mais pobres e desfavorecidas do nosso Estado, principalmente, Bruno, na capital de São Paulo e na região metropolitana. Obrigado a estes empresários e empresárias, dirigentes de empresas de médio, grande porte, alguns até de pequeno porte, e aqueles que solidariamente, pessoalmente, fizeram as suas doações. Muito obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado por protegerem os mais pobres, os humildes, os desvalidos. Obrigado por contribuírem financeiramente para a aquisição das cestas do Alimento Solidário. É isso que se espera dos brasileiros, dos brasileiros de bem, das pessoas que têm sentimento e que respeitam a ciência e respeitam a vida e contribuem com o seu dinheiro, com o seu esforço e com o seu sacrifício para proteger os mais pobres e os desvalidos. Sejam solidários com a vida. Se você não puder doar, faça o seu gesto de solidariedade. Recomende aos seus familiares, sobretudo aos que têm mais de 60 anos. Recomende aos seus vizinhos, com mais de 60 anos principalmente. Recomende àqueles que têm comorbidade, aos que são portadores de deficiência. E a todos que puderem ficar em casa enquanto perdurar a crise, por favor, fiquem em casa. Ao fazerem isso e ao ajudarem a multiplicar a mensagem correta de ficar em casa, vocês estarão ajudando solidariamente milhões de brasileiros a salvarem suas vidas. Nós vamos agora ouvir o depoimento de alguns médicos, especialistas, professores que defendem a vida e que integram esse Comitê de Saúde, coordenado pelo doutor Davi Uip. Desde o dia 26 de fevereiro, quando em plena quarta-feira de cinzas, convidamos o doutor Davi Uip a assumir esse centro de contingência e a convidar especialistas do mundo da medicina e do mundo acadêmico para integrarem este grupo. Ao convidar o depoimento destes profissionais, nós demonstramos o respeito pela ciência, o respeito pela medicina, o respeito pela materialização do estudo e da técnica e o afastamento completo do populismo, do achismo, da visão ideológica torpe, fraca, medíocre. E ao final destes depoimentos, nós vamos ouvir também o secretário da Saúde, José Henrique Guerma, e o diretor-geral do Instituto Butantan. E, obviamente, o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid. E a ele vou passar a palavra agora para que possa convidar para os seus depoimentos alguns dos integrantes, são 15 membros, Bruno Covas, desse Centro de Contingência, que se reúnem todos os dias, virtualmente, todos os dias, desde 26 de fevereiro. Para que você, Davi, ao convidar um a um, para que possam vir aqui, não faremos com os 15, em respeito aos jornalistas que aqui estão e aos horários das emissoras de televisão que estão aqui transmitindo ao vivo, mas alguns que aceitaram participar e que agora farão o seu depoimento. Muito boa tarde, governador. Eu depois falarei, mas eu quero dizer aos senhores que esse grupo é formado por alguns dos mais renomados, melhores especialistas desse país. Nós distribuímos os currículos resumidos de todos eles, os que estão aqui presentes e não, no sentido de que os senhores entendam em que está galgado o governo do Estado de São Paulo para tomar as decisões que estão sendo tomadas. Nós vamos fazer desta reunião hoje o que nós fazemos todos os dias. Nós nos reunimos, nós discutimos e as nossas conclusões, que são sempre consenso, oferecemos ao secretário de Estado e dele para o governo do Estado de São Paulo. Então, eu vou chamar inicialmente o Luiz Fernando Aranha, que vai falar do seu posicionamento atual sobre o Covid-19. Doutor Luiz Fernando Aranha, professor, doutor, infectologista do Hospital Albert Einstein. Boa tarde, governador, boa tarde, secretário, Davi, boa tarde a todos. Esse comitê que assessora o nosso governador começou com um entendimento inicialmente empírico, intuitivo, de que o isolamento social ou distanciamento social um pouco mais ampliado, um pouco mais radicalizado, teria um papel fundamental no impacto da epidemia sobre o cidadão comum, pelo simples fato de uma doença que é transmissível entre as pessoas, intuitivamente você distanciar as pessoas, o impacto vai ser claro. O posicionamento foi claro inicialmente, na recomendação ao secretário e ao governador. Passamos por um segundo momento, em que a literatura médica especializada confirmou as nossas impressões. são várias as publicações avalizadas por entidades científicas no mundo inteiro mostraram esse benefício. Então, nós fomos respaldados posteriormente por aquilo que vimos. Estamos no momento atual de observar já os resultados benéficos, tanto em dados provenientes do estado de São Paulo, do município de São Paulo, e mais especificamente nos locais em que cada um de nós trabalha. O Hospital Israelita Albert Einstein começou com um pico muito precoce de pacientes, mas o escalonamento de casos foi muito claro, permitiu à instituição organizar-se para atender a todos os pacientes e estamos num momento de atingimento de um certo platô de internação e que nos permitiu claramente atender com capacidade e com qualidade a todos os pacientes que procuraram a instituição. No âmbito público, no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, gerido pela SPDM, onde o trabalho também, de acordo com o comitê local, o doutor José Roberto Ferraro, o doutor Eduardo Medeiros, da disciplina de infectologia, esse escalonamento, apesar do trabalho ser intenso e extenuante dos profissionais que estão atendendo na linha de frente, esse escalonamento nos permitiu, permitiu ao hospital montar progressivamente uma estrutura que vai culminar com 200 leitos para pacientes com Covid e 50 leitos de UTI. Portanto, nós já, felizmente, pudemos observar nesses dias que o isolamento e que as medidas duras, mas necessárias tomadas, permitiram a que essas duas instituições, uma pública e uma privada, se organizassem e oferecessem à população um atendimento escalonado, de qualidade e para todos que procuram essas instituições. Muito obrigado, professor Luiz Fernando. Gostaria de chamar agora o professor Portaleza. Temos um minuto para cada depoimento, para todos que nós todos possamos falar. Bom, eu queria, em complemento ao que foi falado pelo Luiz Fernando, aqui é saudar o governador, prefeito, secretário, os amigos, Davi e Dimas, e dizer que nós, no interior de São Paulo, temos visto uma progressão da epidemia, ainda numa fase ascendente, diferente da fase de estabilização que foi conseguida aqui. Dados de mobilidade social medidos por celulares têm mostrado que, no interior, uma falsa sensação de segurança reduz a eficácia da mensagem de isolamento, fazendo com que não atinjamos a meta de por volta de 60%, que é necessária para a contenção da doença. Nós temos estudado, na Unesp, onde eu trabalho, junto com modeladores matemáticos e geógrafos da saúde, os modos de dispersão do Estado, e percebemos algumas cidades polo, que quase correspondem às maiores cidades do Estado, mas também às mais próximas da metrópole, que precisam de um isolamento ainda maior, de forma a reduzir a interiorização desse vírus e a sua dispersão pelo Estado. Esse é um trabalho que está sendo feito no âmbito da Universidade Pública, Unesp, e trabalhos semelhantes têm sido feitos pelas duas outras, USP e Unicamp, e acho que estamos devolvendo a nossa resposta à sociedade. Muito obrigado. Professor Luiz Carlos. A palavra que vocês ouviram agora foi o professor doutor Carlos Fortaleza, professor de infectologia da Universidade Estadual Paulista. O currículo completo de todos está já em poder dos jornalistas, e agora vamos ouvir o professor doutor Luiz Carlos Pereira Júnior, infectologista e diretor-geral do Instituto Emílio Ribas. Obrigado, governador, pela oportunidade, aos colegas da mesa. Eu queria primeiro dizer que é ótimo ver o doutor Davi de volta, ficamos todos felizes. E estou falando aqui não só em nome do Instituto Emílio Ribas, eu estou falando aqui em nome de 42 unidades, mais o grau, todos os hospitais da administração direta, que hoje, num esforço transformador, está oferecendo 595 leitos de UTI e 716 leitos de enfermaria exclusivamente para atender essa população afetada pelo coronavírus. Nesse sentido, vocês podem imaginar a quantidade de milhares de profissionais de saúde, a quem eu agradeço aqui, estendo o agradecimento a todos eles, que no seu dia a dia, manhã, tarde, madrugada, estão lá trazendo conforto para essa população, para esses pacientes. Dessa forma, eu queria só aproveitar o momento para dizer, a tendência nesses serviços, muitos deles periféricos, que nós estamos observando nesse momento, é a chegada de cada vez mais pacientes. A situação não está sob controle absoluto, precisamos insistir para que esse distanciamento social seja efetivo. O que a gente observa, nos últimos dias, já na cidade de São Paulo, um pouco de trânsito, algumas manifestações de ocupação de praças, e eu queria fazer esse apelo, reiterar esse apelo, muito bem apresentado pelo governador, queria reiterar em nome das instituições públicas que atendem esses casos, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado, professor Luiz Carlos, professor Esper Callas. Obrigado, professor doutor Luiz Carlos Pereira Jr. Nós vamos ouvir agora, também professor doutor Esper Callas, professor titular de infectologia da Universidade de São Paulo, e da Universidade de George Washington, em Washington, D.C., Estados Unidos. Professor Callas. Boa tarde, governador, prefeito, diretor do Butetã de Imascovas, José Henrique e Davi. Eu queria dizer que o Hospital das Clínicas se comprometeu desde o primeiro instante em alinhar forças com o Estado de São Paulo e com todas as demais e queridas instituições que a gente permanentemente se relaciona para criar um plano de atender os pacientes com o novo coronavírus. O Hospital das Clínicas fez uma ação que tem pouquíssimo precedente na história. Nós esvaziamos todo o Instituto Central, vamos abrir 700 leitos para receber pacientes com coronavírus. Com a ajuda do Estado de São Paulo, nós conseguimos mobilizar todos os nossos recursos e espaços para já acomodar 200 pacientes sem unidade de terapia intensiva, com a possibilidade de ampliar isso ainda mais. Atualmente, nós estamos com 278 pacientes internados, 117 deles em unidade de terapia intensiva, que se pauta no tratamento de suporte ventilatório para a maioria dos pacientes com a COVID-19 e oferecer para eles condições de passar por uma fase crítica, que pode durar duas, três semanas, até eles começarem a se recuperar. Nós também começamos uma série de esforços dentro da Faculdade de Medicina da USP e do Complexo HC e já desencadeamos 21 projetos de pesquisa realizados nas diferentes áreas, tanto na área de avaliação de transmissão, a área do mecanismo que o vírus causa a doença nas pessoas, como que são as melhores maneiras de conter a transmissibilidade. Estamos investigando novas formas de tratamento, dado que ainda a gente não tem nenhum tratamento específico antiviral que seja totalmente comprovado para uso, a despeito de algumas tentativas que estão sendo postas e tentadas nos diversos hospitais. Muitos desses projetos, a maioria deles, ocorrem em colaboração com os meus colegas dos outros campos da USP, o Emílio Ribas, o Albert Einstein, o Hospital Ciro-Libanês, entre outros, além de outros colaboradores internacionais. A gente vem trabalhando muito duro para tentar ver se encontram soluções soluções que mudem o curso dessa epidemia, porque a gente imagina que a gente vai ter muito tempo pela frente de embate e enfrentamento a essa doença. Muito obrigado, professor Esper. Obrigado, professor Esper Callas. Vamos agora ouvir o doutor Dimas Covas. Doutor Dimas é professor, doutor, professor titular de Clínica Médica da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e o atual diretor-geral do Instituto Butantan. Dimas. Boa tarde. Obrigado, governador. Eu vou apresentar aqui um embasamento dos estudos que estão sendo feitos por um grupo de epidemiologistas que envolve o Butantan, a ONB, a Fiocruz, todos eles liderados pelo doutor Júlio Croda, recém-incorporado, e tentar subsidiar aí as medidas que estão em curso. Começando para tentar explicar por que essas medidas de afastamento são importantes no contexto da infecção. Então, aqui nós temos as várias medidas que foram tomadas e o impacto dessas medidas em termos de taxa de infecção, taxa de contágio, que está lá no eixo Y. Então, está lá. Distancialmente social produz 25% de redução de taxa de contágio, auto-isolamento um pouco menos de 50%, fechamento de escola em torno de 25%, 30%, eventos públicos também. E aí nós chegamos lá na reunião de todas elas que vão dar o que nós chamamos de redução mais intensa, ou seja, um afastamento social mais efetivo. E aí, o efeito na taxa de transmissão é superior a 75%. Lembrar que se ela se aproximar, quanto mais ela se aproxima de 100%, mais nós estaremos controlando a epidemia. Quer dizer, como é que nós avaliamos se as medidas estão sendo efetivas ou não? Então, tem vários movimentos nesse sentido. O que tem se demonstrado mais efetivo é a mobilidade dos celulares. E nós temos os números aqui no Estado de São Paulo que começaram muito bem, em torno de 69%, depois caiu para 60%, e hoje está em 56% de redução. Ou seja, houve um arrefecimento do impulso inicial. Lembrar que para essas medidas serem efetivas, nós temos que ter acima de 70% de redução na mobilidade, que é o que está acontecendo na Itália há mais de três semanas. E aqui ainda nós não chegamos lá. Então, a importância das pessoas entenderem é que nós precisamos chegar nesse nível de redução do afastamento social. acima de 70%. E é a única medida que nós temos no momento que é eficaz, eficiente para determinar a redução da taxa de infecção, da taxa de contaminação. Então, esse esquema aqui ilustra muito bem isso e mostra a importância que essas medidas sejam entendidas. E nesse momento nós temos que aumentar a aderência. Quer dizer, o decréscimo dessa curva que estava ascendente preocupa, preocupa muito. Já foi maior, já foi próximo de 60%, 62% e agora está em 50%, 50 e poucos por cento. Próximo. Bem, essas medidas, elas nos permitem olhar para três cenários. cenários, que eu coloquei ali. Cenário A, sem mitigação, como nós estávamos antes. Cenário B, como uma mitigação média, que é mais ou menos o que nós estamos hoje. E o cenário C, como uma mitigação mais intensa, como uma redução da mobilidade mais intensa. Quer dizer, mitigação é uma palavra muito complicada. Vamos falar redução da mobilidade. Então, nós temos uma projeção de 15, 30 e 60 dias. E aqui nós estamos falando em leitos de UTI. No Estado de São Paulo, nós temos 12.546 leitos de UTI nesse momento. A ocupação desses leitos já é em torno de 50%. Ou seja, nós temos 6 mil leitos ocupados. Se não houvesse sido tomada nenhuma medida, nesse momento nós estaríamos necessitando de mais 3.742 leitos de UTI. Daqui mais 30 dias, 16 mil e 60 dias, 18 mil leitos. Ou seja, o nosso sistema estaria absolutamente incapacitado de atender todos os pacientes. Passamos para o cenário B e C. Então, vocês vejam que tanto no B como no C, nós conseguimos lidar com a questão dos leitos de UTI. Com os leitos existentes, nós vamos conseguir atravessar aí a epidemia. Próximo. Quando nós aplicamos dois cenários, o cenário A sem nenhum tipo de redução e o cenário B, que é o que nós estamos nesse momento. Olhamos para o número de casos no Estado de São Paulo e projetamos para o dia 13 de 4. Sem nenhuma medida, nós estaríamos lá no dia 13 com quase 150 mil casos no Estado de São Paulo. Quase 150 mil casos. Com as medidas, nós vamos chegar lá nessa data em torno de 20, 25 mil casos. Uma projeção para o dia 13 de 4 que está chegando aí a semana que vem. Próximo. Próximo. Óbitos. Isso é importante. Quer dizer, se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, no dia 13 de 4 nós estaríamos próximos de 5 mil óbitos. 5 mil óbitos. Tomamos as medidas e esperamos chegar lá com menos de 1.300 óbitos. Então, com isso, vocês podem ter uma dimensão do que nos espera. Teremos óbitos, sim. Esse número será crescente, mas nós podemos olhar os cenários e fazer uma projeção. Próximo. Essa é uma curva que eu já apresentei, é um gráfico que eu já apresentei anteriormente, ela é importante, porque ela dá uma projeção para os 180 dias de duração da epidemia. Quer dizer, 180 dias, ou seja, ela começou lá atrás, vai 180 dias, já esperamos que lá no final ela já tenha terminado. A projeção é essa. Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no Estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso, precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Número de pessoas em hospitais, 1,3 milhões para 670 mil. 630 mil pessoas não procurarão os nossos hospitais. Número de pessoas em UTI, 315 mil para 147 mil. Vamos reduzir em 168 mil. Então, veja, isso aqui dá uma dimensão da importância das medidas que estão sendo tomadas. E mais, não só as medidas precisam ser olhadas, mas elas precisam ser respeitadas. Nesse momento, nós precisamos da adesão das pessoas. Nós precisamos elevar, mostrar que a redução está funcionando em níveis superiores a 70%. Muito obrigado. Obrigado, doutor Dimas. Antes de abrir, antes de um informe, da palavra também do Bruno Covas, vou pedir os números, doutor Guerma, temos os números atualizados. O senhor tem? Sim. Vamos lá. Então, hoje, nós temos para o Brasil 11.130 casas, com 486 óbitos. Para São Paulo, 4.620 casos, com 275 óbitos. Os casos são 41,5% do Brasil e os óbitos, 56% do Brasil. Seguinte, em 21 de abril, foi quando se iniciou o período de isolamento, nós tínhamos os casos registrados, principalmente na cidade de São Paulo e grande de São Paulo, num total de 20 municípios. Eram 459 casos confirmados e 15 óbitos, nesses de 33 pacientes em terapia intensiva. Hoje, 5 de abril, pela estatística de ontem, nós temos 99 municípios que já apresentam casos positivos em 13 regiões administrativas do Estado. Esses 4,620 casos confirmados significam, para o início, 900% de aumento. E os 275 óbitos significam, do início, 1.700% de aumento. E os 572 pacientes que hoje estão na UTI significam 1.600% de aumento. Então, o que eu queria dizer é que, sem essas medidas que nós tínhamos tomado, temos tomado, com o apoio do governador, no sentido de fazer um isolamento das pessoas, ainda no chamado distanciamento social, se nós não tivéssemos feitos pelos cálculos, seríamos 10 vezes mais casos do que os 4.600 casos. Obrigado, doutor Guerma. Apenas uma correção. Ali, por óbvio, a data de 21 de abril é 21 de março, e não de abril, o que está indicado ali no slide. Bem, obrigado, doutor Guerma. Governador. Pois não. Davi Wipp. Posso falar, governador? Claro. Preciso de três minutos. Por favor. Primeiro, governador, eu vou usar três minutos da sua paciência, mas eu preciso primeiro agradecer. agradecer a Deus que eu estou aqui vivo. Segundo, a minha família, especialmente a Tereza, meus filhos, netos, gengos, pela solidariedade. O senhor, que não deixou de me ligar um dia, não vai pedir coisas para saber como o amigo estava. Agradecimento muito especial para a Helena Sato, você é e foi brilhante, Patrícia Ellen. Ontem nós ficamos até meia-noite discutindo dados. E a todos os profissionais que me atenderam, doutora Tânia, Ana Lúcia e Calil. Então, eu quero fazer um depoimento para que vocês entendam bem do que se trata essa doença. Eu, há dois domingos, eu me senti muito mal, o pessoal da televisão quis me entrevistar, o governador testemunho, o Zé Henrique também, eu não consegui falar. Eu estava extenuado, eu fiquei sentado numa cadeira e pela primeira vez na vida eu me neguei a falar a uma emissora de televisão. Eu não consegui. De domingo para segunda, eu passei muito mal e na segunda de manhã eu fui fazer o exame e a tomografia. O exame deu positivo, a tomografia é normal. A semana que se seguiu foi de extremo sofrimento. E na segunda-feira seguinte, esta, há uma semana, eu voltei a fazer o exame e a tomografia. Nessa tomografia apareceu a pneumonia. Então, este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o sétimo e o décimo dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você ia dormir, não sabendo como ia acordar. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo. Seguramente mais humilde e sabendo os limites da vida. Hoje, graças a Deus, eu quero agradecer muito à imprensa durante todo esse período. Vocês, não como imprensa, mas como amigos, demonstraram toda a solidariedade, como sempre foi. Então, hoje é o momento que eu quero fazer esse depoimento muito mais como paciente do que como médico. E o segundo fato que ficou claríssimo para mim, que eu acho que todos devem entender. quem vai sair vivo são os indivíduos que estiveram sendo atendidos em estruturas hospitalares arrumadas, protocoladas, bem equipadas e com equipes médicas bem estruturadas. Isso é claríssimo de todos os doentes que eu estou vendo. Com esse achatamento que o professor Dimas mostrou, além de outras vantagens, está possibilitando que os hospitais públicos e privados se reorganizem. Está possibilitando que indivíduos como eu, que ficaram adoecidos, voltem para a frente de trabalho. Quero dizer ao governador que eu vou dividir meu tempo entre ele fazer o que eu estou fazendo, ajudando o senhor e voltar a atender pacientes. Porque eu passo a ser um ativo que eu já passei pela doença. Então, eu, teoricamente, não me contamino de novo. Mas são palavras, são testemunhos de quem esteve do outro lado. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. Quero agradecer de novo ao governador, sempre a sua amizade, uma amizade de mais de 40 anos, a BIA, o seu apoio integral a todo o governo, que teve um carinho por mim, que eu nunca vi igual. Muito obrigado. Obrigado, David Rippe. Depoimento sensibilizador de um médico, de um especialista, dos melhores do país e de alguém que sofreu com o coronavírus, e conforme ele mesmo testemunhou a Bruno. Na fase mais aguda, dormiu sem saber se poderia acordar vivo. Eu queria, neste momento, deixar claro à opinião pública e à população do Estado de São Paulo que, sim, a prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril. Volto a repetir, sim, a quarentena prosseguirá de 8 a 22 de abril, 15 dias, portanto, em todo o Estado de São Paulo, pelo conjunto de razões que já foram aqui largamente expostas pelos cientistas, médicos e especialistas. E, ao passar a palavra para o prefeito da capital de São Paulo, quero recomendar também que prefeitas e prefeitos que estão nos assistindo aqui pela TV Cultura, pela Globo News, pela CNN e por outras emissoras de televisão e ouvindo também por emissoras de rádio, vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades à orientação do governo do Estado de São Paulo. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do Estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas. E devem exercer também, ao lado da Polícia Militar, o poder de polícia, se houver desobediência de qualquer natureza para esta orientação. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do Estado de São Paulo será admitida. As guardas municipais ou guardas metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo para que, imediatamente, possa haver a dissipação de qualquer movimento ou qualquer aglomeramento de pessoas no Estado de São Paulo. Esta é uma deliberação, esta é uma medida que será publicada no Diário Oficial de amanhã e deverá ser rigorosamente seguida pela população do Estado de São Paulo na defesa das suas vidas, na proteção das suas vidas e dos seus familiares. E peço também que prefeitas e prefeitos contribuam no mesmo sentido para que essa medida seja aplicada e obedecida corretamente. sigam o exemplo do Bruno Covas na capital de São Paulo, a quem passo a palavra nesse momento. Bruno. Boa tarde a todos. Queria apenas registrar que, da mesma forma que falaram aqui vários cientistas, professores, médicos, especialistas, os técnicos da Vigilância Sanitária do município de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, têm o mesmo entendimento. O relatório produzido por eles nesse final de semana mostra aquilo que já foi dito aqui, em especial pelo professor Dimas, dizendo que, sem essas medidas restritivas, a curva teria sido muito mais íngreme do que foi até agora e que nós, infelizmente, ainda não atingimos o pico da doença aqui na cidade de São Paulo, como no Estado de São Paulo. E reforço também o apoio a essa medida do Governo do Estado, anunciada aqui pelo governador João Doria, porque nesse final de semana já começamos a sentir a pressão sobre o sistema de saúde aqui no município de São Paulo. Apesar de todo o esforço de criação de 3 mil leitos adicionais que nós temos tendo aqui na cidade de São Paulo, praticamente 900 leitos de UTI e 2.100 leitos de baixa complexidade de observação, nós já sentimos, nesse final de semana, pressão, tanto que é verdade que, até amanhã, praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. Então, muito em breve, os 200 leitos estarão já todos ocupados no Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, tanto que nós estamos tentando, ao máximo, antecipar a abertura de todos os outros leitos previstos. O Hospital de Parelheiros, por exemplo, eram 40 leitos para a semana que vem, que nós estamos tentando antecipar já para esta semana, para poder receber a população. O governador falou muito bem aqui sobre a pressão que recai sobre os agentes públicos, de todos os lados, em todos os sentidos. Mas o que dá tranquilidade para a gente poder decidir é saber que estamos ao lado da ciência, saber que estamos ao lado da recomendação das pessoas que estudaram a vida inteira para poder orientar tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado. E partimos do pressuposto de que vida não tem preço. Por mais que se fale em prejuízos econômicos, para o setor produtivo e também para o poder público, a gente partimos do pressuposto que a vida é o bem mais importante a ser protegido, a ser tutelado. E cada vida poupada vale o investimento. Para cada ação que é feita, vale a pena esse investimento, porque não há a menor dúvida de que é isso que importa para um governante. Então, dizer que a Prefeitura de São Paulo segue na mesma direção, continua trabalhando em parceria com o Governo do Estado e tem a mesma preocupação para que as pessoas não afrouxem o isolamento social, permaneçam em casa, volto a insistir, ficar em casa nesse momento não é uma questão de higiene, é um ato humanitário. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Prefeito Bruno Covas. Vamos agora às perguntas, são 13 horas e 15 minutos. É provável que a nossa coletiva hoje, excepcionalmente, se estenda um pouco mais, mas justifica-se pela dimensão da medida e a importância desta iniciativa. Vamos começar com a TV Cultura, com a jornalista Maria Manso, que está aqui presencialmente, e vamos intercalando com perguntas online. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Bem-vindo de volta, doutor Davi. Obrigada pelo depoimento. Governador, o senhor decidiu afastar os seus filhos da sua casa por causa de ameaças. Que ameaças foram essas e o que diz a polícia sobre as investigações? Obrigado, Maria. É um tema triste, em meio a tantas circunstâncias onde nós precisamos salvar vidas, eu ter que defender a vida dos meus filhos de ameaça, de pessoas que querem seguir a orientação do gabinete do ódio ou de pessoas que odeiam. Desde a semana passada, tenho recebido várias ameaças, todas elas têm sido encaminhadas para o Departamento de Investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu já tenho outro celular, mas o meu celular eu mantive ativo deliberadamente para identificar as ameaças que são encaminhadas a ele. E neste final de semana, mais uma vez, renovaram as ameaças, inclusive em áudio, não foi apenas em texto, a minha família, especialmente aos meus filhos, eles estão fora de São Paulo, resguardados, e havia informação de onde estavam localizados os meus filhos. Nós reforçamos a segurança e a proteção dos meus filhos, e eu quero dizer a essas pessoas que ameaçam a mim, a minha esposa e aos meus filhos, que a minha posição não muda. Eu defenderei a vida dos meus filhos e da minha esposa com todas as forças que um pai defende, a vida dos seus filhos e da sua esposa. Mas não deixarei de defender a vida das pessoas, não retrocederei um milímetro sequer na defesa do princípio da vida e daquilo que temos feito no Estado de São Paulo. O mesmo em relação ao Bruno Covas, o mesmo certamente em relação a todos que estão aqui nessa sala. Ameaças não me põem medo, mas me põem tristeza. A tristeza de estar vivendo num país onde devíamos estar sendo liderados por uma causa de salvar vidas, e isto não acontece. Ao contrário, manifestações de ódio são estimuladas pelas redes sociais, manifestações inadequadas, inoportunas, irresponsáveis, são colocadas, ainda que pontualmente, de pessoas que querem o desrespeito às medidas que estamos tomando para defender a vida. Vamos agora a uma pergunta virtual. Vem da Paloma Cotes, do Estado de São Paulo. Acho que a Paloma já está aqui, já estou vendo a sua imagem na tela. A Paloma é jornalista do Jornal Estado de São Paulo. Boa tarde, Paloma. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria reforçar uma pergunta sobre a ampliação da quarentena. Já foi dito que a gente tem visto a circulação maior de pessoas nas ruas. O senhor falou até no uso da força policial nos municípios. Que outras medidas podem ser tomadas para restringir a circulação das pessoas no Estado? Vou começar pelo Bruno Covas, Paloma. E, na sequência, eu complemento a resposta. Bruno, por favor. Olha, primeiro, agradecer à grande maioria da população que aderiu e entende e está ficando em casa. É claro que aqui na cidade de São Paulo, se a gente pensar em 20% da população na rua, nós estamos falando de 2,5 milhões de pessoas, o que é muita gente. Mas eu tenho que agradecer aos 80% que estão ficando em casa. Então, é preciso reconhecer, apesar de a gente ter visto o aumento no número de circulação, que a grande maioria está mantendo o isolamento social e, portanto, a gente agradece essa solicitação. Mais uma vez, reforçar. Tenho a menor dúvida que o convencimento é a melhor razão. E queria, inclusive, agradecer a toda a imprensa que a gente tem visto em todas as TVs, em todos os jornais, opiniões exatamente nessa linha de que defendem o governo do Estado e que defende a Prefeitura, reforçando a importância da população de permanecer dentro de casa. A gente, a todo momento, vai avaliando, junto com os técnicos da vigilância sanitária, que novas medidas podem ser tomadas. Mas essas medidas vão ser tomadas a partir dos números que vão chegando e que vão aparecendo todo dia. Até hoje, a gente não tem nenhuma nova medida a ser anunciada. Mas como essa é uma doença que, embora a gente tenha vários estudos, o comportamento, a gente está aprendendo como é que se dá no dia a dia, talvez chegue o caso de outras medidas terem que ser efetivadas aqui na cidade de São Paulo. Paloma, complementando, obrigado, Bruno. A partir desta orientação do governo do Estado de São Paulo e da nova quarentena, a partir desta quarta-feira, a orientação é aumentar o rigor, seja na capital de São Paulo, na região metropolitana e outras cidades do Estado. Como disse o Bruno, corretamente, se houver necessidade de agregarmos mais medidas restritivas, não teremos hesitação de fazê-lo, seguindo a orientação dos especialistas que nos assessoram e nos orientam. Mas ressaltar também o lado bom. Majoritariamente, a população do Estado de São Paulo tem respeitado a quarentena e tem respeitado a decisão de ficar em casa. E tem estimulado também pelas redes sociais para que seus amigos, seguidores e parentes também fiquem em casa. Ressalto, como fez o Bruno, o trabalho da imprensa, aliás, de maneira unânime. Não vi um veículo de comunicação sequer, independentemente do seu tamanho, da sua dimensão e da sua cobertura, defendendo o contrário. Todos eles, em unanimidade, defendem a quarentena, defendem o afastamento, o isolamento, de acordo com a característica de cada Estado. Estamos falando aqui de veículos que atendem nacionalmente, que têm leitores, telespectadores, seguidores e assinantes em todo o país. A imprensa brasileira tem dado um exemplo extraordinário de defesa do que é correto e defesa da vida. Então, aos jornalistas que se expõem, inclusive, diariamente nesta defesa, aos que se expõem nos estúdios também, porque sei, Bruno Covas, que também recebem ameaças constantemente deste grupo de pessoas irresponsáveis e que intimidam ou querem intimidar jornalistas, eles têm resistido e mantido as suas posições e as suas opiniões, assim como os dirigentes de veículos de comunicação, que igualmente são ameaçados de diversas formas e têm mantido o seu equilíbrio e a determinação para que a notícia correta chegue até o seu ouvinte, o seu telespectador, o seu assinante, o seu leitor. E aos formadores de opinião também, que da mesma maneira mantém a sua posição, o Davi UIP, de defesa da posição no isolamento social e obediência à quarentena. Obrigado por estarem também resistindo a pressões e estarem fazendo o que é correto, orientando as pessoas a ficarem em casa. A próxima pergunta é presencial, é da TV Globo, Globo News, do jornalista William Cury. William, boa tarde. Está aqui, William? E depois nós vamos a uma não presencial da jornalista Silvia Amorim, de O Globo. Então, agora com a palavra, William Cury, TV Globo, Globo News. Tudo bem? Boa tarde. Foi exposto aqui o aumento de 1.500% desde o início da quarentena nos casos de internações pelo Covid-19. Primeiro, eu queria saber se esse número está dentro do que era esperado pelas equipes quando estipularam o início da quarentena. Será isso mesmo o que se esperava? Porque é um aumento bastante grande. E outra, também eu queria saber como será a ação da polícia para impedir aglomerações em praças, como tivemos nesse fim de semana aqui em São Paulo. William, vou tomar a liberdade e começar respondendo pela segunda e depois passar a primeira pergunta ao doutor David Wippe, com comentários ou complementação do doutor José Henrique Guerma. Aqui está, sentado aqui ao nosso lado, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos. Ele já recebeu orientação e agora publicamente também, para que todos saibam, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações. Primeiro, na advertência, na orientação, inclusive com os automóveis que possuem alto-falantes e com gravações que já foram feitas pela Polícia Militar para orientar a dispersão das pessoas e que elas retornem às suas casas e fiquem em casa. A primeira medida será orientativa. Esta é a determinação do Governo do Estado de São Paulo. E eu tenho a convicção de que as pessoas saberão seguir esta orientação. Até porque, se não o fizerem, a segunda etapa será medidas coercitivas, podendo penalizar estas pessoas com as penas previstas em lei, que vão, inclusive, à prisão. Eu tenho certeza que isso não será necessário e que as pessoas compreenderão a necessidade de ficarem em suas casas e atenderem à recomendação. E as que, por distração, por circunstância, eventualmente estando nas ruas, receberão, nesta fase inicial, a orientação da Polícia Militar para que se dispersem e retornem às suas casas. E agora eu passo, na primeira parte da pergunta do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News, para o doutor Davi Weep. Só uma homenagem ao Edson Aparecido, que está aqui, o Bruno Covas, pelo excepcional trabalho que vocês estão fazendo no município de São Paulo. Se vocês lembrarem, houve um vídeo vazado de uma reunião científica do Incor, onde eu e o professor Esper estávamos presentes. Aquele vídeo vazado de uma forma, não foi incorreta, mas sem que houvesse esta decisão de ser divulgada, nós criamos cenários. Nos cenários de infecção, nós variamos de 1% a 10% da população que poderia se infectar no estado de São Paulo. Se os senhores olharem, é absolutamente correto em cima daquilo que nós conseguimos prever naquele momento. Inclusive, este grupo que está aqui hoje representado, conseguiu prever o número de leitos que seriam necessários, o número de leitos adicionais, para o primeiro mês da pandemia. Então, não tem nada de inesperado, não tem nada de novo. Nós estávamos aguardando, como o professor Dimas, hoje, eram cenários. Hoje, o que o professor Dimas mostrou são situações. Então, está dentro daquilo que nós esperávamos. Doutor Guermann. Muito obrigado. Então, eu, como você pôde perceber, está dentro do esperado, mas ela continua crescendo. Ela está em uma fase ascendente e vai continuar crescendo até atingir o seu platô. E eu volto e reforço a questão de que, se nós não tivéssemos feito nada do dia 21 até aqui, nós teríamos 10 vezes o número de casos que nós temos aqui. E dentro de um cenário pessimista colocado e estudado pelo grupo, nós estaríamos perto de 50 mil casos. Então, nós estamos dentro daquilo que se espera, conforme precisa ser feito o distanciamento social, que é a única forma que nós temos hoje, a única arma que nós temos hoje para enfrentar essa epidemia. Obrigado, doutor Guermann. Obrigado, William Cury. Vamos agora à jornalista Silvia Amorim. Ela está online, jornalista do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Silvia, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, perfeito. Eu queria começar, eu quero uma palavrinha do senhor e também do prefeito Bruno Covas. Com o prefeito, eu queria pedir, prefeito, uma avaliação desses 15 dias de quarentena em São Paulo. Se a prefeitura sabe dizer para a gente, ou se houve multas aplicadas, quais foram os setores que mais descumpriram a quarentena e, diante dessa informação, o que se pretende fazer, se é possível tomar alguma nova medida. Governador, o senhor falou em tornar, aumentar o rigor, se for necessário, para esses próximos 15 dias de quarentena, na fiscalização e nas próprias regras da quarentena. Eu queria saber se esse novo decreto que vai ser editado agora para os próximos 15 dias, se ele tem mudanças em relação às regras atualmente decretadas para a quarentena. Silvia, obrigado. Eu tomo a liberdade de começar pela segunda pergunta e depois passo a primeira ao prefeito Bruno Covas. Não, o decreto será o mesmo decreto que foi feito para a primeira quarentena, portanto, com a recomendação, determinação, mas, obviamente, com a recomendação de que as pessoas fiquem em casa. Porém, quero deixar claro, aliás, o Bruno Covas fez a menção aqui, que se houver desrespeito a essa orientação e continuarmos flagrando pessoas nas ruas, ajuntamentos de pessoas, de forma absolutamente desnecessária, desrecomendável, nós complementaremos com outras medidas e vamos anunciando isso gradualmente, se necessário for. Nesse momento, o convite que todos nós fazemos aqui, especialmente os médicos, vocês assistiram os depoimentos, é para que as pessoas tenham consciência da proteção das suas vidas. Eu não posso imaginar que alguém não seja capaz de defender a sua própria vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais, dos seus irmãos, das suas pessoas mais queridas. Eu não consigo conceber alguém que queira expor a sua própria vida e a vida de pessoas mais próximas, exceto se estiverem numa graduação de desequilíbrio absoluto. Aí é um outro caso médico também. Bruno Covas. Silvia, a orientação da Prefeitura não é multar, a orientação da Prefeitura é lacrar. Então, a gente passa direto da multa para interdição. Já foram 46 estabelecimentos interditados. Eu não tenho aqui para você quais setores, mas eu posso levantar isso sem nenhum problema, até porque não quero que a Prefeitura seja, de alguma forma, apontada como querer arrecadar com esse momento. Não, a orientação é lacrar e, na reincidência, lacrar e caçar o alvará de funcionamento. Então, essa é a orientação dos 2 mil fiscais que a Prefeitura tem na rua, é essa a orientação que nós passamos para eles. E, claro, não há a menor dúvida de que vale aqui reforçar que o mais importante, e a gente não deixa de acreditar nisso, é no convencimento da população. Não há efetivo o suficiente se não tiver essa parceria entre o setor público e a população. Obrigado, Bruno. Bruno, Silvia, ficou clara a minha resposta? Porque eu fiquei com a impressão de que não ficou muito clara para você. Ficou clara? Ok, está bom. É que estou sem áudio, você está sem áudio agora. Um minutinho. Se puder só deixar o áudio da Silvia, agora sim. É, não, eu entendi, então, que não haverá alteração. As regras, no momento, vão permanecer as mesmas. Isso, perfeito. É exatamente isso. Porém, se houver necessidade, ao longo dos próximos dias, não havendo respeito a essa orientação, tanto o governo do Estado quanto prefeituras, incluindo a de São Paulo, poderão adotar novas medidas. Mas o decreto é o mesmo anterior, que se reproduz por 15 dias para o distanciamento social. É uma nova quarentena que está sendo decretada, valendo a partir da próxima quarta-feira. Obrigado, Silvia. Então, vamos agora presencialmente à CNN, ao jornalista Marcela Raal. Marcela, muito obrigado. Obrigado, Marcela, você esteve aqui presente todos os dias das nossas coletivas. Muito obrigado a você e à CNN também. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom, eu queria saber, o prefeito Bruno Covas falou agora que já sente uma pressão no sistema de saúde municipal. Eu queria saber se tem o risco de um colapso no sistema de saúde municipal e também estadual. Obrigada. Em relação ao sistema municipal, a expectativa é que com esses 3 mil leitos a gente dê conta, mantendo, claro, essas restrições de circulação. Não mantendo, os números mostram aqui que, claro, isso vai explodir, passando muito além dos 12 mil leitos que nós temos em todo o Estado. Então, a expectativa é que, mantida essa restrição e mantida essa quarentena da forma que o governador prorrogou hoje, esses 3 mil leitos dariam conta do que nós vamos ter de casos aqui no município. Obrigado, Bruno. A outra parte da pergunta é da Marcela Raal, da CNN. Responde o secretário de Saúde, José Henrique Guerra. Os leitos de enfermania se distribuem pelo Estado de uma forma bastante contundente, inclusive dentro das próprias santas casas de misericórdia que estão sobre a gestão estadual. Os leitos de UTI, que é onde nós estamos focando pela própria característica da virose, é o seguinte, nós temos hoje no Estado 7 mil leitos, nos hospitais do Estado, próprios do Estado, 7 mil leitos de UTI, sendo metade para crianças e neonatos e metade para adultos. Nós estamos também trabalhando dentro de uma porcentagem de ocupação que teve, que abaixou em função da própria situação atual, as estradas têm menos acidentes e assim por diante. Então, nós temos uma ocupação em torno aí de 50, 55%, o que nos permite também usar esses leitos para o Covid-19. Além disso, nós temos leitos novos, num total de 1.529. Acho que os próprios leitos que foram aqui explicados pelo professor Espino, do HC, exemplificam esta situação. E com isto, mais aqueles que estão sem ocupação nas UTIs já existentes, nós atingimos perto de 200 leitos, 2 mil leitos, desculpa. Se, por um acaso, nós precisarmos de mais, temos uma barreira que hoje nós estamos trabalhando, podemos chegar a mais 2 mil leitos. Então, você poderia somar isso numa segunda situação. Obrigado, doutor Guerma. Marcela, muito obrigado. Nós temos mais três perguntas antes de concluir a nossa coletiva de hoje. Agora, vamos a mais uma online, jornalista César Camilo, do Poder 360, em Brasília. César, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito, a todos os centros de contingência. Minha pergunta ao governo de São Paulo é quanto aos hospitais de campanha. Em Nova Iorque, a gente viu que o navio hospitalar enviado pelo governo americano recebeu um número mínimo de pacientes por conta do risco de contágio dos servidores da saúde, como aconteceu com o doutor Davi Uip, por exemplo. Com o aumento da demanda, eu queria saber, senhores, se a Secretaria de Saúde enxerga algum risco na utilização dessas instalações? E, nesse sentido, como o Serviço de Saúde Municipal está gerenciando estes núcleos de atendimento? Vou compartilhar a sua questão com o doutor Zé Henrique Guerma e com o Bruno Covas, lembrando também que o Secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, está aqui presente conosco nesta coletiva. Guerma? Boa tarde. Dentro da sua pergunta, eu posso dizer que a cidade de São Paulo está bem suprida de leitos adicionais, conforme foi largamente demonstrado aqui. Nós temos ainda a grande de São Paulo e o restante do interior. Então, nós também precisamos de hospital de campanha, no sentido de suprir para estas outras cidades e a região em torno da cidade de São Paulo. Já estamos iniciando a apropriação desse tipo de leito e teremos mais alguns ao longo da semana para anunciar para vocês. Obrigado, doutor Guerma. Para contribuir também na resposta, César Camilo, vou pedir ao nosso secretário Edson Aparecido para fazer uso do microfone aqui, onde os demais cientistas falaram. O secretário Edson Aparecido é o secretário de Saúde da cidade de São Paulo. Nós temos feito um trabalho de cooperação conjunta e contribuímos no financiamento dos hospitais de campanha, mas toda a orientação foi produzida e comandada pelo secretário Edson Aparecido. Edson. Bom, governador, complementando um pouco as informações que o prefeito deu, nós estamos acrescendo, e o próprio secretário Guerma, nós estamos acrescendo na estrutura da rede intensiva hospitalar na cidade 953 novos leitos. O município tem 507 leitos de UTI e nós estamos acrescendo esses 957 leitos. Acontece que a pressão, como disse o prefeito, nos nossos equipamentos de saúde, como as UPAs, os prontos-socorros municipais, os hospitais dia, as amas, já começa a ter um contingente de pacientes bastante expressivo. São pacientes que ainda não estão agravados, que ainda não precisam de um leito de UTI, mas precisam de um acompanhamento médico muito próximo para que cumpram o período da quarentena de 14 a 20 dias, possam se recuperar e ir para casa. Por isso, a importância de se ter equipamentos como os hospitais de campanha, de baixa e média complexidade, para que a gente consiga recuperar esses pacientes e, enfim, que eles não ocupem depois um leito de UTI. Então, são duas estruturas bastante importantes. Eles estão, a sua implantação acompanha um protocolo de biossegurança que foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria Estadual, que é um hospital com toda a segurança possível para que a gente possa atender aqueles pacientes que vão necessitar de um leito de estabilização e ainda não de um leito de UTI. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Obrigado, jornalista César Camilo. Vamos agora à penúltima pergunta, ela é presencial, da jornalista Cláudia Reis, da TV Record. Cláudia, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, você falou sobre... Desculpe, hoje eu estou um pouco, assim, emocionada porque eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu recebi a notícia de uma amiga minha que eu vim acompanhando o pai dela e ele faleceu no Rio de Janeiro com Covid-19, ele tem 72 anos, não tinha nenhuma doença pré-existente. Obrigada, doutor David Wippe, pelo seu depoimento para esclarecer a todos como foi passar e superar essa doença. Governador, voltando. Você falou sobre o combate que vai ser feito agora, nesses próximos 15 dias, é uma continuidade e a gente sabe que aqui na capital você tem o apoio incondicional do prefeito Bruno Covas. Eu gostaria de saber, nos municípios menores, onde a gente já constata que as pessoas estão saindo, como vocês mesmos falaram, não se tem tanta noção de perigo. O que será feito nesses locais para enfatizar, para garantir que esse isolamento permanecerá nos próximos 15 dias? Obrigada. Cláudia, obrigado pela pergunta. Transmito a minha solidariedade a você e a família que perdeu o pai pelo coronavírus, meus sentimentos e compreendo também o seu sentimento e o seu abalo. Infelizmente, ao longo dos próximos dias nós temos que estar preparados para isso. Teremos muitas vidas de pessoas próximas a nós que deixarão de existir, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e o nosso dever de recomendar o afastamento social, o isolamento quando necessário e que as pessoas fiquem em casa. Quanto mais ficarem em casa, menos notícias como esta que a jornalista Cláudia Reis acaba de receber ocorrerão. Nós temos aqui também a presença do nosso secretário de desenvolvimento regional, o Marco Vignoli. Ele tem orientado em conferências, também em teleconferências, aos 644 prefeitos do interior, incluindo região metropolitana e litoral. O Bruno tem feito aqui reuniões diárias conosco, além de participar das coletivas, para que esta orientação do governo seja bem cumprida, não importa o tamanho da cidade. Não importa se ela tem 100, 200, 500 habitantes ou 200 mil, são todas as pessoas que precisam ter as suas vidas protegidas e amparadas. Então, a orientação é para que prefeitos e prefeitas cumpram a sua obrigação para não permitir o funcionamento do comércio, exceto aquele essencial, e todos já sabem o que pode funcionar no Estado de São Paulo. Se tiverem dúvidas, prefeitos e prefeitas consultem o Diário Oficial de amanhã ou o Diário Oficial que está em curso com a quarentena que vai até amanhã e, com isso, protejam os seus cidadãos. O fato de uma pequena cidade não ter um caso de coronavírus não significa que ela está livre de ter e livre de não registrar óbitos. Ao contrário, aumenta a responsabilidade de proteger os seus habitantes, sejam eles quantos forem, para que estejam a salvo e protegidos e em casa. Não importa o tamanho da cidade. E essa orientação, aproveito aqui a presença de vocês para renovar essa determinação e os nossos secretários que atuam junto às cidades do interior devem fazê-lo também. Vamos ao doutor Guerma, antes de seguirmos para a última pergunta de hoje. Guerma. A questão de uma semana atrás, dez dias, o senhor governador fez um aporte de recursos para os municípios com mais de 100 mil habitantes. Logo em seguida, um aporte de recursos para municípios com menos de 100 mil habitantes. Isto é uma lógica. Os municípios com mais de 100 mil habitantes formam dentro do Estado municípios polo que estão dentro das nossas regionais de saúde também. E acompanham as rodovias, o litoral, enfim, e estão assim distribuídos. E quando o município poro ou sede, que você puder chamar, ele diminui a sua atividade, tem uma série de municípios ao redor que necessariamente são dependentes da atividade econômica, da atividade comercial dessas cidades maiores e eles também acabam diminuindo. Este foi o raciocínio desta divisão. Bem, algum comentário? Doutor Davi, por favor. Acaba de chegar uma solicitação, governador, de médicos e especialmente oncologistas para que seus pacientes não deixem de ir fazer quimioterapia em consultas regulares. Então, existem doentes com doenças crônicas que não podem deixar de procurar os seus médicos nos hospitais. É um ampelo de vários, dizendo que, óbvio, todo mundo tem que se proteger, mas os doentes que fazem uso de tratamentos regulares precisam continuar sendo acompanhados medicamente. Perfeito. É o alerta, assim como todas as áreas básicas, profissionais que trabalham em supermercados, mercados, postos de combustível, farmácias, hospitais, segurança pública, são setores que são essenciais e constam no decreto. Obviamente, podem e devem continuar com resguardo às suas atuações. E aqueles que estão em tratamento médico também, obviamente, vão seguir a recomendação dos seus médicos. É graças a eles que nós estamos fazendo as recomendações que temos feito aqui. Portanto, a recomendação médica é aquela que deve prevalecer, sobretudo em casos como esse e até outros casos também que possam estar em curso o tratamento. Vamos agora à última pergunta de hoje. Peço desculpas, hoje avançamos um pouco mais o tempo, mas, dada a importância, eu havia prevenido que iríamos um pouco mais. São 13 horas e 45 minutos. A última pergunta é da RedeTV, do jornalista Murilo Rincon. Murilo, boa tarde. Obrigado pela paciência. A sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Olha, a minha pergunta é em relação, muito se fala na questão da quarentena, de ficar em casa e tudo mais. Além dessa medida para conter o avanço da Covid, em relação à ciência, que você tanto fala também, que as decisões do governo são embasadas nisso. Como que está o avanço da pesquisa em relação à hidroxicloroquina, a cloroquina e também agora a respeito do plasma, do sangue que pode ser usado para conter essa doença também? Murilo, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir ao doutor Dimas Covas, que é o diretor-geral do Instituto Butantan, que proceda à resposta à sua pergunta. Dimas. Bom, especificamente com relação ao plasma hiperimune. Existem já hospitais com um protocolo de investigação aprovado. Isso se demonstrou muito útil na China, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive grandes centros já utilizando quase que rotineiramente. Então, aqui também, já foi iniciado pelo Albert Einstein, deve ter iniciado nesse fim de semana o Sírio e os dois HCs de Ribeirão e de São Paulo. Com relação à cloroquina, acho que o Davi tem informações mais... Doutor Davi Ripp. Na última quinta-feira, o ministro Mandetta fez uma reunião com quatro especialistas e eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais públicos e privados para pacientes internados, desde que seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. Então, caberá a cada médico e a cada paciente disponibilizar da hidroxicloroquina a partir da internação. O que mudou? No momento anterior, a cloroquina estava sendo usada só para doentes entubados. Eu acho que é uma medida correta e sempre a decisão tem que ser partilhada entre o médico e o paciente. Eu gostaria de comunicar a vocês o seguinte, de acordo com esta portaria do Ministério, o Ministério da Saúde nos enviou quase 200 mil comprimidos de hidroxicloroquina e nós já estamos distribuindo aos hospitais da rede para que possam ser usados desde o início da internação. Muito bem. Ao final desta coletiva, informo que amanhã teremos uma nova coletiva de imprensa, aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes, às 12 horas e 30 minutos. E renova a informação para você que está nos ouvindo ao vivo ou assistindo ao vivo, a informação de que uma nova quarentena está decretada a partir do dia 8 até 22 de abril em todo o Estado de São Paulo. Peço que as pessoas compreendam a importância da iniciativa. Ela foi bem respaldada aqui pela presença de cientistas, de médicos. Muito obrigado por terem mais uma vez participado, ocupado o seu tempo pró-bono para ajudar as pessoas, ajudar a salvar vidas, como tem feito desde o dia 26 de fevereiro, como integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus, sob o comando agora do doutor Davi Uip, que volta e volta restabelecido, felizmente, depois de ter contraído o coronavírus. Agradecer muito a presença do Bruno Covas e as atitudes que ele e a sua Secretaria de Saúde, sob o comando do Edson Aparecido e também das demais áreas da Prefeitura. Dimas Covas, também, muito obrigado. Doutor Zé Henrique Guerma, Secretário da Saúde, igualmente, muito obrigado. E obrigado mais uma vez aos jornalistas que aqui estão. Vocês estão ajudando a salvar vidas. E eu, como jornalista que sou, posso afirmar, sem medo de errar, o jornalismo brasileiro está escrevendo uma nova história ao longo desta gravíssima crise do coronavírus. E esse será um legado do jornalismo brasileiro para as futuras gerações. E, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo pela TV Cultura a transmissão da entrevista coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes, onde foi decretada a prorrogação de mais 15 dias de quarentena de afastamento social em todo o estado de São Paulo. Fique agora com o JC1. Boa tarde. Boa tarde.